Galera, tive que vir aqui na sede atrás do Style, porque o menino não foi até agora descarregar a gente, mano, é o Style, o que deu aí, homem? Ô, louco, mano, tu não lembra da estrapalhada que tinha arroz aqui, eu fui com o trator lá na frente e não vi, aí agora eu tive que descarregar no LP da Karol, né, o caminhão tão amado dela tá descarregando aqui, ó, já terminou. Eita, mas galera, é o seguinte, o Style acabou deixando aí, na verdade, eu acho que fui eu que trouxe o Style a última vez, se eu não tô enganado, e deixei o arroz aqui dentro, mano, porque... Olha, então quer dizer que eu sei que fez isso, tá botando a culpa nele, beleza, vou derrubar você daí também, falou. Mas eu não tenho culpa, sabe por quê? Você não prestou atenção que tinha depois de dentro, né? Ah, tem culpa sim, como é que você deixa o arroz pousar aqui na bazuca, homem, não descarrega a bazuca? Desse jeito não vai, aí. Fecha o cano da bazuca aí, homem, que você tá indo com o cano aberto, tá? É, é o cano da bazuca ali, tá, rapaziada, vou retrair o cano aqui, porque vai que esse negócio pegue em algum lugar da árvore ali, né? E pelo jeito você já vai levar o Babizão, né, mano? Sim, vou levar o Babizão aqui, porque não vai precisar dele, mano, porque a colheita lá não pode parar, né? Mas galera, tem um inscrito em Style, mas que me pediu tanto, mais tanto, pra mim pôr o pulmão. O pulmão, a galera fala... O pulmão? A galera fala que, quando eu falo pulmão, eles entendem que é pulmão daquele, sabe, que a gente tem, mano, mas não, galera, é o pulmão mesmo. A galera, tipo assim, teve um inscrito aí de a gente que tá implorando tanto, pra mim pôr o pulmão na reboque de 33 mil litros, galera. Então a gente atendeu o pedido dele aí hoje, mano, a gente meteu o pulmão ali... Mano, eu tenho que parar de falar o pulmão, velho, na moral. A gente meteu o pulmão ali na bazuca e vamos ver o que vai dar, meu mano. Isso daí é por conta de você aí que pediu aí a bazuca, tá? Não me recordo do nome dele aqui agora, mas a gente tá fazendo isso daí por ele, mano. Então, galerinha, acho que a gente não vê os comentários, né? Mas estou muito enganado, viu? É, mano, estamos de olho em tudo, hein, galerinha? Já vai deixando aquele likezão pra dar aquela força pra gente, né, Renan? Que o serviço hoje vai estar corrido na fazenda e vamos ver se não vai te atrapalhar, se vai dar tudo certo. E eu acho que vai dar bom, hein? Com certeza, meu mano. Se Deus quiser, meu mano. Vambora então, rapaziada. Vamos acelerar o bobizão aqui com força. A Carol, eu acho que já tá lá descarregando a CR dela, porque ela tá com 80, 90 lá, mano, né, mano? É isso aí, mano. A Carol, pelo jeito, eu acho que já até descarregou, porque ela tá no trabalho de novo, ó. E nós estamos aqui enrolando, né, Renan? Mas faz parte, né, cara? Depois que levou os maquinários lá, vai ficar bom, mano. É isso aí, galera. Então, bora lá, então. Vamos passar pela ponte aqui. Rapaz, tem que tomar cuidado, Estelle, porque vai que nós vira uma Carol da vida querer levar as árvores junto ontem igual ontem. Eita, nós. A Carol, acho que ela queria trabalhar de ser, tipo assim, de... Vem que é com o pau, né, Renan? Dessas árvores aí. Ih, só que ela tava com os maquinários meio errados, né, cara? Ela tava com a colheitadeira de grãos, não, de pau, né? De ser a tronco. Queria colher as árvores. Ela queria colher as árvores com a KCR, né, rapaziada? Fala pra ela que tá meio errado isso aí, mano. Muito errado, mano. Olha o barulho do pulmão, rapaziada. Se liga. Ô, pensa num trator que grita. Eu acho que é o que mais grita na fazenda, Renan, que tem um barulho mais grosso, mano. É isso aí, mano. Isso aí tá com 4 polegadas, se não tá enganado aí, viu? Você tá doido, velho? É o tamanho daquele escapamento ali. Deixa eu colocar do lado de fora pra rapaziada ver. Cara, é muito grande. Inclusive, a ponta dele tá mais preta que o pneu do trator, hein? Ah, mas aí você tá ligado. O dono aí mete pressão com força, né? Ah, tô ligado, né, mano? Tem que ser, né, cara? Tem que botar o bicho pra trabalhar mesmo, Renan? Porque é aí que o motor dele fica amaciado e fica aquele trator top, hein? Renan? Alô! Alô! Eita, nós. Achei que tinha caído a conexão do GPS o nosso, né? O que que deu aí, meu filho? Não, deu uma... Deu uma... Deu uma engasgada na voz. Não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Ah, você não entendi muito bem? Beleza. Não, mano. Vambora, vambora, vambora. Cadê, mano? Vambora. O bicho santo tá logo atrás aqui, hein? Tô firme e forte aqui, filho. Você deram no máximo do teu trator aqui. Eu acho que o escapamento deve tá ficando vermelho agora. Não é preto, mas não. Ó, temos aqui também, ó. Tem que fazer o seguinte, mano. Agora a gente tem que ver onde vai deixar um desses caminhões aqui. Porque é isso que ele já tá aqui, certo? Positivo, mano. Aí é com você aí. Se você quiser deixar mais na outra ponta. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Quando encher, a gente vê mais ou menos onde que fica. Onde enche mais ou menos, tá ligado? Pra gente ter uma base. E pra gente deixar o caminhão lá por perto. O que que você acha? Cara, pô, Zutanga, mano. Eu acho que é legal, Renan. Você colocar um caminhão de uma ponta e outro de outra, tá ligado? Apesar que esse caminhão nosso tá bem pequenininho pra essa safra, né, rapaziada? De trigo. Mas tá bom, a gente dá um jeito, vai. Tem. Ó, já tem a bazuca aqui. Eita, a Carol já deixou o T7zão aqui. Já descarregou provavelmente nessa valtra. Ela descarregou meu T7zão? Ah, descarregou. Ela desligou o trator pelo menos pra não gastar diesel? Como é que é? Desligou, mas ele já tá cheio, mano. Então eu vou pegar ele e vou levar lá. Cara, pô, Zutanga, mano. Aí, galera. Eu achando que ia voltar ali pra Valtrona ali, pra colher bem de boa ali. E vamos lá descarregar a bazuca, mano. Porque ele já tá cheio. É, galerinha. Coisa tá feia aqui, mano. Esses campos grandes aqui, cara. Pra gente que tá fazendo esses trabalhos aqui, tá meio difícil, hein, Renan? Com certeza, mano. Dá trabalho aqui. Que nem eu falei, a gente vai ter um mega trabalho aqui, mano. Que eu vou te contar, viu? É, mano. Esses campos bons aqui, cara. Esses campos grandes tá legal pra gente fazer uma live, hein, mano. Já pensou? Nossa, mano. Fazer uma fleitona dessa aqui em live, hein, rapaz? É bom, hein? Essa é a verdade das lives, mano. Você tá doido, homem? Lá no Fazenda Fortaleza é o que virou, hein? Nossa, a gente fazer muita live lá, né, velho? É, mano. Inclusive, falar pra galerinha que a gente tá com uns planos aí, rapaziada. Sobre esse negócio, logo, logo a gente vai trocar uma ideia com você. Não sei se der certo. Praticamente vamos ter umas livezinhas aí de vez em quando, rapaziada. Não sei se tudo vai dar certo, mas daqui a pouco a gente comenta, né, Renan? Isso daí, mano. Projetos novos, galera. É, novos projetos aí. Eu acho que vai ser legal. Tipo assim, Renan, rapaziada, fica pedindo direto live, tá ligado? Só que, galerinha, tá muita correria pra nós que vocês não têm noção, velho. Então, a gente tem que fazer tudo pensado certinho pra não ter nenhum problema, né? E não prometer algo que a gente não consiga cumprir, né, Renan? Com certeza. Porque, mano, assim, o Stalin, ele posta três vídeos ao dia. Certo, Stalin? Tô correto? Pois é, mais ou menos isso. E eu, mano, atualmente eu tô postando cinco. Então, vocês imaginam. Claro, é cinco vídeos ao dia. Mas no dia a gente faz onze, dez, doze gravações no dia. Pra quê? Pra adiantar vídeo, mano. Então, isso pesa muito, velho. Vai muito mesmo. Tira muito tempo. Tipo assim, quer a gente ter livre? Tira todo o tempo, ó. A gente fica praticamente 24 horas no computador, né, Steli? É isso aí, mano. Esses dias que a gente pega pra gravar, galerinha. A gente tá o tempo todo aqui. Mas tudo tá valendo a pena. Tudo tá dando certo. Graças a Deus, né, Renan? E se tudo der certinho, mano. A intenção logo, logo é, tipo assim, diminuir um vídeo e aumentar uma live pelo menos no fim de semana. E de acordo que tiver legal. A gente pode trazer mais pelo meio de semana, né? Vamos ver como é que vai ser, mano. Vai ter que ser pensado certinho e testado, né? Sim, mas a gente tá pensando em outro propósito, galera. Não vai ser que nesse canal, tá? Não vai ser no canal principal. A gente tá pensando de um futuro ou outro canal que seja apenas só pra live. Porque pra quem não sabe, galera, quando você apenas traz vídeo num canal e você faz live nele, acaba meio que os vídeos ficando sem recomendar e começa a recomendar as live. Então aqueles vídeos, praticamente, que a gente tá fazendo é uma perca de tempo. Então a gente não quer isso. A gente quer tanto que os vídeos fiquem normal, mano. Então a gente tá meio que vendo aí se a gente cria um canal só de live. Pra live, focado apenas em live. E ou a gente faz em outra plataforma, né, mano? É, inclusive se a galerinha tiver alguma sugestão, né, Renan? Comente aí embaixo. Cês acham que a gente deve continuar lá na página, né, Renan? Talvez fazer umas livezinhas lá ou criar outro canal pra fazer aqui no próprio YouTube, mano. O que cês acham que seria legal, galera? Comente aí que logo, logo a gente pensa e vê certinho se dá certo. Porque assim, galera, o canal a gente vai começar do zero, certo? Lá na nossa página, né, no caso da minha página do Instagram, a gente já tinha um público que acompanhava a gente nas lives. Inclusive tem uma galera aqui do canal que acompanhava a gente lá. E até hoje pergunta quanto que a gente ia voltar com as lives. Mas, mano, tipo assim, a gente tem que pensar muito. Porque lá na página a gente já tem um público meio que alto, tá ligado? Mas a gente quer uma coisa assim que trazer uma live diferente. Tipo, o Farming Simulator um dia, outro jogo outro dia, sabe? Não fica só apenas no Farming Simulator. Então porque acaba saturando, né, também, né? Fica só no Farming. Mas é isso aí, mano. A galerinha, então, que quer que apoie isso aí, né? Então fica de olho aí na aba comunidade. Ou então até aqui nos vídeos que a gente vai comentar, né, Renan? Se for criar outro canal, a gente passa pra vocês. E se for fazer lá também na página, a gente avisa. Então fica de olho aí. E o apoio tem que ser enorme, hein? Sim, com certeza, meu mano. Porque assim, galera, eu tava conversando com o Style. Ali, é sobre uma questão também. Porque pra quem não sabe, lá na página lá, pelo menos na minha página, falta apenas pegar 250 pessoas ao Zoom pra poder pegar o apoiador, né? Que é onde a galera pode ajudar a gente sendo um apoiador, né, mano? Claro que ninguém é obrigado. A pessoa faz isso de coração, se quiser, tá? Só pra ajudar a gente. Mas a gente fazendo lives aí, vocês assistindo já tá bom demais apoiando a gente com as lives. Você já tá de bom tamanho. Mas tem aquela galera que gosta de ajudar também, sendo um apoiador, alguma coisa, né, ou o Style. Então, essa opção pra mim tá muito fácil de pegar. Então é só apenas isso daí que eu já consigo. Agora eu não sei na questão da página do Style como é que tá, mano. Mano, não deve ser uma coisa difícil não, tá ligado? Mas isso aí é como eu falei pra você. A gente pensa certinho. No começo, começa com umas lives no final de semana. Depois, se der bom, se a galera iria apoiar bastante, a gente pode trazer mais no meio de... Ah, no meio dos dias aí, né, mano? Vamos ver como é que vai ser. No meio de semana, né? Isso. É isso aí, mano. Galera, é umas coisas assim que a gente tá planejando, tá? Não vai ser pra agora. Porque, que nem a gente falou, agora no momento a gente tá meio que focado aqui nos vídeos por enquanto, mas quando a gente for fazer isso aí, a gente vai avisar pra vocês. Fique tranquilo aí, porque muita gente pede as lives e acaba que... Meio que ficando meio difícil de trazer, né, mano? É isso aí, mano. É meio complicado, mas eu acho que tudo vai dar certo sim. Acho que vai ser legal, né? É igual o exemplo ali pra tu, cara. Vai depender do apoio do pessoal. Inclusive, você que tá vendo esse vídeo, quer apoiar a gente aqui agora, né, Renan? Compartilha o vídeo, se inscreva aí no canal se você for novo. E não perda as novidades, que tem muita coisa pra vir, velho. Vai ser top, mano. Com certeza. Meu mano, trocando de assunto agora, vamos voltar aqui pra gameplay, já que a gente deu esse... Essa palinha aí com a galerinha aí. Vamos ver o que eles vão achar aí. Mas eu tô voltando aqui agora pra eu terminar de descarregar a minha volta aqui. E vou ver se eu pego de volta da colheita, mano. É, mano. Eu tô firme e forte aqui. Eu já descarreguei. Praticamente já carreguei a minha colheitadeira, né? Ela encheu lá e agora eu tô aqui pra descarregar ela, mano. E, cara, falta muita coisa ainda, Renan. Acho que a gente tá meio que... Erradinho, hein, mano? Enferrado? Tamo muito. Aí eu fiz o seguinte. Tava cheia a bazuca aqui. Fui lá, descarreguei no bop. Eu acho que... Inclusive, já encheu ele. Tá, está, ele já tá cheio. E... O que aconteceu? Na hora que eu tava vindo, a colheitadeira da Carol encheu. Já aproveitei, já descarreguei ela também. Então a Carol já tá vazia lá. Já começou a colheita de volta. E agora... Eu vou ter que ir pra mim e vou dar início com a colheita de novo, mano. Cara, pus o tango, mano. Inclusive, Renan. A Scania já encheu ou não? Eu acho que ela não, né? Não, a gente não descarregou nada lá ainda. Você tá doido. Então eu acho que eu vou aproveitar e vou levar essa carga que tá aqui na... Na 33K e vou descarregar nela lá, mano. E o serviço segue, hein, cara? O serviço tá ficando filé, mano. Com certeza, meu mano. Vai demorar pra caramba pra gente terminar isso aqui. Então, galera. Deixa aqui nos comentários. Vocês querem ver mais vídeos da colheita aqui, mano? Porque tem uma galera que comenta... Pô, vocês começam a colheita, mas nunca veem vocês terminar a colheita? É porque, galera. Às vezes a gente acha que fica meio enjoativo, né, Steli? Às vezes a gente acaba não fazendo, faz em off. Pra não ficar enjoativo pra vocês, mano. Mas... Deixa aqui nos comentários se vocês gostam de ver. É, não tem como. Igualzinho eu falei pra você. Um campo desse tamanho aqui não tem como trazer tudo... Tudo em vídeo, né, mano? Em live seria legal, mas em vídeo não tem como. O que dá pra fazer é começar a colheita, Fazer o meio em off e depois o fim, quem sabe, transmitir mais uma vez no vídeo, né? Acho que seria legal assim. Vamos ver o que dá pra fazer. Com certeza, meu mano. Com certeza. Mas, galera, é o seguinte. Muito obrigado que assistiu até aqui. Desculpa qualquer coisa aí se eu falei demais no vídeo aqui. A gente meio que trouxe uma novidade pra vocês E que a gente vai estar praticando aí. Não agora, tá? Mais pra frente a gente, com certeza, vai estar pensando nisso aí. E tem muita gente que gosta das lives. Então, a gente tá pretendendo também expandir nesse ramo. E, fiquem com Deus, não esquece do likezão aí. E deixa a hashtag safra nos comentários aí pra ver o que assistiu até aqui, beleza? Fui! É isso aí, galera. Vou ficando por aqui também, mano. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo, beleza? Falou, manos! É nóis!